Eu sou o amigo do Kit Nath HQ, na fria Curitiba, porque está frio por aqui hoje, como você pode perceber, estou dentro de casa e com o moletom. E hoje eu vou apresentar para vocês, do Felipe Maldonado, pela editora Veneta, Campo de Mandinga. Então assim, esse quadrinho, se você olhar direitinho aqui atrás, você vai ver que ele é patrocinado por diversas entidades, Instituto Guimarães Rosa, o Governo Brasileiro, Ministério das Relações Exteriores, a Unesco e até a Bienal de Quadrinhos de Curitiba. E lançado pela Veneta. Então assim, é um quadrinho, deixa eu mostrar um pouquinho da arte do Felipe. Então assim, é um quadrinho que tem uma proposta de ser educativo, de certa maneira. Ele não é tão didático, mas é sim um quadrinho educativo. E por isso ele tem algumas características de explicação. Então ele vai explicando as coisas para alguém que não é do Brasil. Eu acredito que isso seja uma chave de leitura muito interessante, caso você comece a ler. Pelo menos na minha percepção, eu percebi, assim, na minha percepção eu percebi, ia ficar ótimo, né? Mas eu percebi que isso aqui era para ser lido por alguém de fora do país, que não sabe as nossas culturas. Nesse caso, é um quadrinho que é extremamente explicativo, né? Então é muito legal. Eu estou falando isso sem nenhum demérito, eu falo isso de uma forma bacana. Que a ideia é levar mesmo a nossa cultura adiante, né? Levar a nossa cultura para o mundo. Então assim, mas ao mesmo tempo, tem algumas coisas que mesmo eu, brasileiro nato, não sabia. Por exemplo, eu não sabia que Mandinga era o nome de um povo. E é, né? Então Mandinga é o nome de um povo, eu descobri aqui. Também, uma outra coisa bacana desse quadrinho que tem, deixa eu ver quantas páginas tem, alguns extras também e tal. Que eu já mostro, não mostro aqui quantas páginas tem. Não diz aqui quantas páginas tem, mas tem, mas eu acho que vão ser 60 e poucos, 80 e poucos. Ela fala, ele fala muito da história e da cosmogonia do povo africano. Lembrando que é na África o berço do ser humano. Então se você fala sobre cosmogonia, sobre a história africana, você está de certa maneira falando sobre a história mundial, né? Sobre a história dessa raça humana que empestiou o planeta Terra. Então assim, ele fala sobre esse esquema da criação do ser humano no mundo. E tudo o que ele faz, ele faz com música. E isso é muito legal também. Deixa eu ver aqui se vai dar pra mostrar. Opa, aqui ó. Então está tudo sempre com o som do berimbau. Você consegue escutar um berimbau, você consegue escutar um pandeiro, o... aqui ó, berimbau. Acho que o Felipe foi muito feliz ao colocar os sons, o tipo da odomatopeia, que faz você lembrar o instrumento mesmo. Pelo menos nós que conhecemos o som do instrumento. Então assim, tem muita música no livro. Ele fala também sobre as guerras anticoloniais na África. Isso é importante. E mais do que sobre as guerras anticoloniais, ele fala sobre a presença feminina, a presença das mulheres nas guerras coloniais. Qual era o papel das mulheres. Que normalmente é... Nos livros de história mais antigos, simplesmente não aparece. Aqui ele mostra qual é o papel das mulheres e como que elas foram mega importantes na luta anticolonial da África. Aí ele fala uma outra coisa que eu não sabia, que eu achei muito legal, é que a capoeira, ela se origina de uma luta, de uma dança chamada nigola, ou pelo menos eu leio nigola, não sei se é assim, que era inspirada no movimento das zebras. Das zebras. Aí eu pensei, porra, por que não no cavalo? De cavalos. Por que não tinha cavalo na África naquele momento, naquele lugar? Mas tinha zebras. Então a ginga, a dança, o golo, vira capoeira por conta das zebras. Aí o livro veio um pouco para o Brasil, eu falar sobre a proibição da capoeira até 1934. Até 1934 não podia ter capoeira, foi o Getúlio Vargas, que veja só, era um ditador. Getúlio Vargas que falou, ah não, pode liberar isso aí e tal, porque era um tipo de manifestação das senzalas ainda. E se você pensar bem, em 1934 não tinha tido uma geração completa ainda de escravizados, porque com a abolição da escravatura em 1934 está muito perto, é 50 anos, pouco menos de 50 anos. Então se não tinha tido uma geração completa ainda, todos morreram e agora é uma nova geração. Ainda existiam resquícios da escravidão muito fortes, muito fortes em pessoas. Não que não existam os resquícios da escravidão hoje, existem. Mas naquele momento ainda existiam pessoas que passaram por isso. Daí ele fala dos principais capoeiristas na virada do século, a aproximação da capoeira com o samba. E daí é legal porque a capoeira se aproxima do samba, o samba, por sua vez, deu origem ao carnaval. Então ele vai argumentar que a maior festa do Brasil, um dos seus patrimônios culturais, vem por conta da capoeira. E é legal também, uma última coisa que ele fala é, não é uma última, tem mais coisas, como o samba é uma espécie de oração. Isso também é bem legal, orar com música. A música é como uma forma de encontrar com os deuses. Aí, assim, tem uma série de imagens e de metáforas e tal, que particularmente eu acredito que eu não tenha pegado. Eu acho que quem é praticante de capoeira vai entender muito mais esse álbum do que eu. Eu acho que pra quem não é iniciado, que é o meu caso, falta se ligar em alguma coisa. Mas pra quem conhece capoeira, ou talvez faça parte da Umbanda, o Candomblé talvez entenda melhor ainda do que eu entendi. De qualquer forma, eu acho que é um golaço da editora Veneta, porque, como eu disse, é um quadrinho pra fora do país, pra entender a nossa cultura, tanto que tem os esboços aqui no final, tem um texto, um pós-fácil da Delegação do Brasil junto à Unesco. Então é bem bacana, bem bacana mesmo. Eu acho que vale demais a pena ler ele e eu fico feliz de ter um cara tipo esse Felipe Maldonado, que eu não conheço, mas de ter ele sendo distribuído pra fora do Brasil, com a nossa cultura sendo pontuada aí. Beleza? Então, com o campo de mandinga aí do Felipe Maldonado pela editora Veneta, eu vou ficando por aqui. Até mais.